Kevin De Bruyne deixou, Mahrez mete essa bola fechada, mete a cabeça, não, ela tira o Pomecano. Aí o Kevin De Bruyne, a segunda bola, Jack Greenish no fundo, rolou pra dentro. Essa bola do De Bruno é sacanagem, né? Muito inteligente, mano. Do City! Haaland, Erna Haaland! Porra! Ele é do Haaland! Do City! Haaland, Erna Haaland! E aí